Fala galera, André Ferreira na área, hoje eu vou dar 9 dicas, tá? Pra você conseguir otimizar o teu jogo na Unreal Engine 5, dicas extremamente importantes que vão fazer seu jogo mudar completamente e ficar muito mais performático, beleza? Essas dicas aqui, cara, é uma concatenação de vários conteúdos que eu vim vendo no YouTube durante os últimos meses aí e foram muito importantes pro projeto do Tales of Shadowland conseguir ter uma performance bem bacana, mesmo em hardware, mas em conta, né? Um hardware que não tem tanta performance, com uma placa de vídeo menor e tudo mais. Vamos lá. Vou falar aqui na prática pra gente ver, na hora, com relação, eu até ia fazer um rankingzinho assim do que é mais problemático e tudo mais, mas vamos falando ponto a ponto aqui esses toques, tá? Vou até colocar aqui, ó. Primeiro cara que eu vou falar aqui é sobre o Threadsave do Anib BP, tá? Então, eu tô aqui no projeto base, projeto que a gente tá usando pra falar sobre desenvolvimento de jogos no sábado, né? E aqui é um projeto básico lá da Unreal que você cria em terceira pessoa, e ele vem com essa arquitetura aqui. Dentro do projeto, você usa esse cara aqui como o blueprint principal do personagem, né? Que é a Queen, tá? O Nami, né? Você consegue trocar e tudo mais. E todo o Skeleton Mesh, ele normalmente vem junto com um Anime Class. Por quê? O Anime Class vai ser o cara que vai gerenciar as animações, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Anime Class da Queen. O Anime Class da Queen, ela é baseada no Anime Class do Nami, né? Que é esse cara aqui, que é o masculino dessa versão. Então, perceba o seguinte, todo Anime Class, normalmente, tá? Normalmente, ele tem esse evento aqui chamado Event Blueprint Update Animation, tá? Qual é o problema que esse cara tem? O jogo, ele normalmente roda numa única thread, numa main thread, né? Numa thread principal. Isso significa que cada vez que você utiliza um evento como esse, um evento de update, ou assim como você usar um evento de tick dentro do blueprint, né? Inclusive, eu vou falar também sobre a questão do tick. O que acaba acontecendo? Ele vai pegar dentro do processamento dessa thread principal e vai adicionar mais um processamento a ser realizado. Então, quanto mais animações você tem rodando em paralelo, quanto mais entidades você tem na cena, quanto mais personagens ou animais ou monstros você tem na cena, mais vai pesar o processamento do seu jogo. Então, acaba que quanto mais você vai spawnando outros bichos ali e não faz um gerenciamento correto ali de fazer a limpeza dessas entidades e tudo mais, você vai pendurando mais eventos de blueprint update animation dentro da main thread. E aí, como é que a gente faz pra gente conseguir corrigir esse problema, né? As versões mais recentes da Unreal, ela tem um suporte que, vendo aqui na direita, né? Você tem aqui a parte de functions. Clicando aqui em override, você tem aqui a opção de blueprint thread safe animation, tá? Clicando aqui, ele vai criar esse cara aqui. Então, perceba, ele vai ficar roxinho, né? Blueprint thread safe update animation, tá? Eu consigo copiar essas informações aqui que eu preciso ser atualizado e colocar aqui. E ele vai ter o mesmo comportamento do update blueprint. Exatamente o mesmo comportamento. Só que perceba, ó. Quando eu mando copilar, ele vai dar uma série de erros aqui. Por quê? Porque ele vai falar que essas propriedades que eu tô tentando acessar, elas não estão em thread safe. Eles não estão na thread agora, que vai ser a responsável pelo gerenciamento das informações... Gerenciamento de informações desse anime blueprint, né? E aí a gente consegue corrigir isso daqui, tá? A gente consegue corrigir isso aqui utilizando um parâmetro chamado access property. Property access. Então, aqui, em vez de eu chamar aqui diretamente o movimento component da minha blueprint, eu posso vir aqui e procurar aqui, ó. Movimento component. Aqui, no caso, ele tá pegando a velocidade, né? Movimento prompt. Movimento component. Velocidade. Eu procuro aqui, ó. Velocidade. E aí eu consigo plugar aqui, em vez de usar assim, tá? Quando eu copilar, ele vai colocar aqui embaixo a tagzinha falando, ó, thread safe. Então, perceba que essa cadeia inteira de comandos, ela parou de dar aquele erro, né? E aí a gente consegue fazer essa mesma coisa aqui, ó. Property. Access. Get current. Acceleration. Get current. E aí a gente consegue fazer isso pra várias coisas dentro do nosso, do nosso Anime Classroom. Aqui, ele tá querendo o Spalding, né? Drop it. O que que a gente acabou de fazer aqui? A gente tirou a dependência, né? A gente tirou a dependência dos updates da thread principal e a gente alocou essas atualizações numa thread separada. Então, o que que acontece? O seu computador, ele tem várias threads acontecendo em forma paralela, de forma paralela. Quando a gente tira da thread principal e joga pra uma outra thread o processamento dessas informações, você não vai ter mais a concorrência desse evento de atualização com os eventos que estão acontecendo para a geração do frame. Isso vai acontecer de forma paralela. Então, você pode ter mais entidades em tela e essas entidades, elas não vão atrapalhar o processamento da geração do frame, tá? Isso aqui é extremamente importante pra quem quer fazer um jogo que tenha massividade de entidades em tela. Então, se você quer fazer um MMO ou você quer fazer um jogo que vai começar a spawnar um monte de bicho na tela, é extremamente fundamental que você utilize thread safe no seu jogo, tá? Aí, obviamente, você vai ter que fazer alterações aqui pra poder voltar a funcionar esse negócio, né? Vamos voltar aqui no... No anime name. Por que que parou de funcionar as animações? Aqui em anime graph, no anime graph mesmo aqui, ó, você vai ver que existe essas setas que vão de um lado pro outro com relação ao estado das animações. E aí, a gente precisa fazer alteração disso daqui. Por exemplo, aqui tá pedindo o sold movie. Eu vou vir aqui na lateral, tá? E procurar essa função aqui e colocar aqui, ó. Troll move. E aí, perceba que quando eu fiz essa alteração aqui, agora ele colocou, ó. Thread safe. Então, ele vai começar a utilizar o thread safe pra... É... Para pegar essas informações que antes a gente tava pegando... Ah... Do... Da main thread. Tá? Aqui a gente consegue fazer a mesma coisa e tal. E aí, a gente precisa fazer essa correção em todos os locais onde tiver... Ah... A necessidade de informações, por exemplo, aqui, ó. Access property access. Ground speed. E aí, a gente vai corrigindo as animações do nosso personagem. E aí, eu não vou continuar fazendo todas as alterações aqui. Tem várias alterações que precisam ser feitas aqui, ó. Do... Do... Do local motion, do... 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 Do anime Bb. Ok? Eu não vou fazer aqui porque eu tenho outras coisinhas aqui pra poder falar também. Show. Essa alteração é muito importante. Por exemplo, quem tá utilizando o ALS... Você vai perceber que você tem um certo problema de performance do ALS. Justamente porque o ALS... Ele não é thread safe. Agora, se você utilizar o novo mecanismo de movimentação, que é o Motion Match, que foi disponibilizado na Unreal 5.4, ela já vem toda ThreadSafe. Então, a Motion Match, ela performa muito melhor do que performa o ALS, por exemplo. Segunda coisa que foi extremamente importante para o desenvolvimento do TOS, está relacionada diretamente aos Widgets. Os Widgets é a parte de interface do jogo. Então, eu vou criar uma Widget aqui, uma interface de usuário. Vou criar aqui, BP Gameplay. Quando você faz um Widget, você coloca aqui, Canvas, aí você vai começando a construir a sua interface aqui, blá, blá, blá. Aí você coloca lá as imagens que compõem e tal, blá, blá. Também não vou explicar diretamente sobre o Widget agora, que a gente ainda não entrou nesse tema lá nas aulas que a gente está fazendo de desenvolvimento de jogos. Mas eu vou falar uma coisa extremamente importante para você conseguir otimizar o teu jogo. Eu demorei muito para conseguir descobrir. A gente estava tendo um problema seríssimo de performance no TOS, tá? E essa dica foi um vídeo que eu vi de um americano, se não me engano, de um estúdio grande, falando sobre esse problema. Perceba o seguinte. Aqui na parte de details, eu coloquei essa imagem aqui, que não tem nenhuma imagem e tal. E uma das propriedades aqui é a parte de visible, visible, né? Eu não consigo expandir muito a minha interface aqui, mas você vai conseguir encontrar com facilidade. O visible, ele tem quatro tipos, cinco tipos diferentes possíveis de visibilidade. Ele vai ter o visível, no caso da imagem ele já vem por padrão como visível. Vai ter o collapsed, o hiding, o not hit, selfie e o not hit, selfie and shielding. O que é cada um desses caras, tá? Quando você deixa como visível, quer dizer que esse cara aqui, ele vai ter interação ou ele pode ter interação com o cursor do mouse. Qualquer interação que seja. Mesmo se seja um efeito de hover ou blá blá blá. O que é extremamente importante, é fundamental, por exemplo, quando você tá lidando com um botão. O botão é interativo, né? O collapsed, ele vai sumir com esse componente. Vai sumir e ele não vai ocupar o espaçamento. Caso você esteja utilizando, por exemplo, uma lista, se você colocar o collapsed, a lista vai concatenar. O hiding também some, só que ele mantém ali o espaçamento do objeto, mesmo que ele não esteja visível, tá? E o not hit, quer dizer que você não quer testar a interação desse componente com o cursor do mouse. Isso é extremamente importante pra gente entender o seguinte. Se eu tô lidando com uma imagem estática e essa imagem estática não tem interação nenhuma com o cursor, não faz sentido nenhum, não tem por que a gente manter ele como visível. Você tem que manter ele como not hit testable. Quando eu fiz essa alteração, principalmente no layout do TOS, que tem muitas bordas e tudo mais, né? O layout do TOS, quando, antes de eu fazer essa alteração do Visible, ele tava batendo 20, 30 FPS no editor. Depois que eu peguei todas as telas e fui trocando de Visible pra not hit, eu comecei a rodar 60 FPS no editor e 120 FPS na build, tá? Então, às vezes você se pergunta assim, ah, os problemas de performance de um jogo, eles estão diretamente relacionados ao código? Não, é muito pouco, às vezes, que você vai ter um problema efetivamente no código, tá? Normalmente, os problemas que você vai ter no desenvolvimento de jogos é justamente com esses pequenos detalhes aqui que fazem toda a diferença. E esses caras são muito difíceis de você conseguir descobrir qual é o motivo que tá causando, principalmente porque o debug do Unreal não é tão bom assim, né? Você tem algumas formas de conseguir debugar usando a ferramenta de insights do Unreal, mas eu, particularmente, por exemplo, eu não consegui encontrar esse problema aqui no insights. Eu tive que ir fuçando, procurando formas de conseguir otimizar, fui fazendo tentativa e erro, fui tirando as coisas, desligando as coisas, e aí, quando eu tirava a UI do jogo, o jogo aumentava de performance brutalmente. Inicialmente, eu achava que era problema do ALS, do controlador de movimento, e não. Era um problema na UI, de uma coisa simples, né? E que, por mim, particularmente, eu acho que isso aqui tinha que vir como padrão, not hit, ok? Mas, por algum motivo, os desenvolvedores da Unreal colocaram pra isso vir automaticamente como visible. E aí, quando você utiliza interfaces mais complexas, que utilizam muitas imagens pra fazer a composição da UI, acontece esse tipo de problema, tá? Então, a minha recomendação é, faça uma revisão geral da sua UI, e sempre coloque not hit nos elementos que não precisam ser interativos, tá? Sempre. Isso vai melhorar a performance brutalmente do seu, do teu projeto, tá? Agora, seguindo a batida do... Parecido com o Crat Safe, né? Que a gente viu ali do Anime Class, a gente tem um outro cara que é um vilão de performance gigantesco, que se chama Tick. Aqui, no nosso caso, desse exemplo aqui do... Do manequim, a gente não tem o evento Tick, mas, normalmente, quando você cria uma nova blueprint, ele vai vir aqui, ó. Tick. Tá? Esse evento aqui, ele é um vilão de performance, assim como é também o update blueprint do... 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 Do animation blueprint. Por quê? Porque esse evento aqui, ele é disparado a cada frame. Cada vez que a engine tá processando o frame, e aí frame a gente vai entender que é... Se o seu jogo tá rodando a 60 FPS, são 60 frames gerados por segundo. Então, se esse evento aqui, ele é disparado a cada frame... Qual é o problema? Se você começar a colocar um monte de coisa pra ser processado nesse evento, como o jogo tá numa única thread, né? Numa main thread, a gente vai cair naquele problema, né? De começar a acumular eventos em cima dessa main thread, e essa main thread vai começar a perder performance. Consequentemente, você vai ter uma redução de FPS do teu jogo, tá? Então, qual é a alternativa que a gente tem correlacionado para não utilizar o event tink? Hoje, no TOS, eu não utilizo o event tink em nenhuma blueprint, tá? Eu utilizo um evento chamado setEventTimeByEvent, tá? Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar, você pode colocar, inclusive, pra ele executar em looping, você consegue, inclusive, se você estiver usando a versão 5.4 pra cima, você consegue marcar essa flag aqui, chamando, ó, máximo de uma vez por frame, tá? E aí você pluga isso num evento de start, por exemplo, e aqui você puxa um custom event de atualização. Vamos colocar aqui, ó, custom tink. E aqui você pode colocar o time. Você pode colocar 0.1. Isso é, vai ser feito 10 vezes por segundo. 10 vezes por segundo. Só que, só pelo fato da gente não estar pendurado dentro do evento do tink, a gente tá utilizando um evento separado, uma callback separado, assíncrona, né? Não vai ser prejudicado o evento tink. E aqui, por exemplo, colocando 0.1, a gente vai estar executando esse evento aqui 10 vezes por segundo. Mas perceba, se você tem um jogo a 60 fps, você estaria executando esse event tink a 60 vezes por segundo. Então, isso aqui vai ser 6 vezes, pelo menos 6 vezes mais rápido do que você pendurar no tink. Só que, se você tiver, por exemplo, um computador melhor que você tá rodando o jogo a 140 fps, você estaria rodando esse event tink 140 vezes. Então, perceba, quanto mais fps você tem, mais vezes o event tink é disparado. Quanto mais coisas tem no event tink, mais processamento vai ser feito e vai poder prejudicar a performance, né? Então, você trocando para esse evento set time event, você vai deixar fixo a quantidade. Você pode estar rodando a 140 ou 60 fps, isso aqui vai estar rodando 10 vezes por segundo, porque ele é baseado no tempo, não é baseado no frame, beleza? Então, isso é uma coisa também extremamente importante. Então, substitua sempre os eventos de tink para um set time event. Show? Show, vamos para o próximo. No próximo eu vou falar sobre Lottes e Nanite. Ok? Vou abrir aqui o modelo do nosso manequim. Isso aqui tá diretamente relacionado a tanto Skeleton Meshs quanto Static Meshs. Ok? No caso de Skeleton Mesh, hoje a gente ainda não tem suporte nativo a Nanite, mas a gente tem suporte nativo a Lottes. Então, perceba, quando você tá lidando com Static Mesh ou com Skeleton Mesh, a Unreal apresenta para a gente uma opção na lateral aqui, quando você abre, que se chama Lottes Settings. Perceba que nosso manequim, ele já vem configurado default com 4 níveis de Lottes. Aqui a gente consegue ver esses níveis de Lottes. A alteração parece ser pouca, mas a gente consegue ver aqui na lateral que o Lottes 0, que seria o Lottes com maior riqueza de detalhes, a gente tem 92 mil triângulos e 48 mil vértices. E a gente consegue ver também aqui que no Lottes 3, que seria o Lottes com menos qualidade, a gente tem 12 mil triângulos e 7 mil vértices. Perceba que nesse caso em específico do manequim, a diferença é muito pouca. A gente precisaria dar um zoom aqui para a gente conseguir ver efetivamente a mudança que tá acontecendo com o Lottes, né? Ele vai reduzir a poligonagem desse modelo. E aí, se você não faz questão de tanto detalhe, o meu conselho é que você venha aqui nas propriedades e coloque a configuração default do Lottes 0,2 ou Lottes 0,3, tá? Porque se não faz tanta diferença assim, não tem porquê você ficar utilizando o modelo com tanta poligonagem. O certo seria você fazer o quê? Ir lá no Blender, se você tiver conhecimento, ou em qualquer outro editor de 3D, e reduzir, fazer um remashing desse personagem ou de qualquer outra parte do jogo, reduzindo essa poligonagem por default. Então, o modelo base já vem com a poligonagem reduzida, né? Só que esse processo de remashing é um processo chato de fazer, né? Então, já que a Unreal disponibiliza para a gente essa ferramenta integrada de geração de Lottes automático, que usa uma ferramenta muito conhecida de geração automática de Lottes, a gente só vem aqui e manda gerar os Lottes, tá? Só vem aqui em Number of Lottes e manda gerar caso o seu modelo não tenha Lottes. Quando a gente está falando de Static Meshs, isso é qualquer parte de cena que tem aqui dentro da nossa cena, principalmente coisas mais pesadas, porque isso aqui não tem tanta necessidade da gente. Mas se a gente for usar, por exemplo, o modelo do Quixel Bridge, né? Expliquei para vocês em um vídeo aí, no meu canal tem vídeos falando sobre o Quixel Bridge, mas por exemplo, se a gente for pegar um modelo desses, que são modelos um pouco, que são modelos mais pesados, de árvores, de assets e tudo mais, qualquer outro modelo que você for utilizar no seu jogo, né? É interessante que você pegue e dê uma olhada, né? Para ver se o Nanit está habilitado ou o Lottes. Mas vamos lá, qual é a questão do Nanit? Para vocês entenderem, o Nanit, ele utiliza uma tecnologia nova da Unreal para poder fazer cálculos de visibilidade. Então, por exemplo, se você está aqui muito próximo desse quadrado, você não está vendo as coisas atrás ali, por exemplo, usando o Lottes, o que vai acontecer? Talvez o elemento suma por causa do Oclusion Cooling, talvez não. Normalmente, o elemento que é estático, o Oclusion Cooling, que é um sistema de oclusão das engines, ele vai fazer com que aquele elemento não seja processado. Com o Nanit, você garante que, efetivamente, você só vai estar processando o que você está vendo. Só que para o Nanit funcionar, você precisa utilizar o DirectX 12. Então, você tem que vir aqui em editar projetos, você tem que vir aqui em RHI e aqui você vai ter aqui, ó, plataforma Windows, default RHI, né? Eu não sei como é que funciona exatamente essa parte dentro do... No Linux, você só tem a opção do VUCA, que é o pipe do AMD. No Mac, você só tem o Metal. E na Windows, você tem a opção aqui, ó. Você pode usar DirectX 11, DirectX 12 ou VUCA, ok? Então, por padrão, o que eu aconselho? Utilize o DirectX 12. Você vai gerar essa build em DirectX 12. Quando você for botar na Steam, você vai criar um parâmetro customizado para dar opção das pessoas poderem utilizar o DirectX 11 ou VUCA. Você consegue colocar esse parâmetro no parâmetro de inicialização do jogo, tá? Vocês deram uma procurada aí, ou vai no chat GPT e fala assim, chat GPT, como é que eu faço para parametrar o EXE do meu jogo para poder usar o DirectX 11? Existe essa opção. Qual é o problema, entre aspas, problema, né? Toda vez que você muda o RHI, né? O que que o jogo vai fazer? Ele vai ter que regerar... Ele vai ter que regerar os shaders. Por exemplo, se você joga COD ou joga qualquer outro jogo aí feito em real, né? Ou abriu lá o Black Mifu Kong, por exemplo. Vocês já sabem que a primeira coisa que eles vão fazer quando eles abrem o jogo vai estar aparecendo uma mensagem com uma barrinha lá falando assim, copilando shaders. O que que é copilar o shader? Ele verificou o hardware da sua máquina e direcionou você para uma pipeline específica de renderização. Por exemplo, o DirectX 11 ou 12. O ideal é você dar a opção do usuário poder escolher qual que ele quer, né? Porque tem pessoas que estavam jogando TOS na outra versão que simplesmente o DirectX 12 dava um fatal erro e não deixava o jogo abrir. E aí eu tive que gerar uma build com o DirectX 11 e aí funcionou perfeitamente. E aí depois eu fui descobrir essa parada de parametrização. E tem vários jogos que disponibilizam essa opção, né? De você usar o DirectX 12 ou o 11. E aí quando você muda o RHI, o jogo precisa recopilar os faders, recopilar as sombras. E esse processo é um processo um pouquinho demorado, mas é extremamente importante que isso seja feito para quando você estiver no jogo ele não ter que fazer isso em real-time, tá? Então tem essa questão do Nanite, o Nanite ele só funciona no DirectX 12, ok? Eu não sei se já tem algum tipo de implementação de suporte para o Vulkan e para o Metal, tá? Tem aí que tá dando uma procurada. Mas com o DirectX 12 você vai garantir que você vai ter uma performance muito melhor e aí o Nanite ele sobrepõe o LOD nesse sentido, tá? Próxima coisa extremamente importante para você que está fazendo jogo para consoles e PCs, beleza? Instale o plugin do DLSS para Unreal. Você colocar aqui DLSS Unreal, você vai conseguir fazer download do DLSS, tá? Você vai aqui para baixo aqui ó, ele vai botar DLSS Unreal, você dá Green, ele vai ter aqui as versões, ó. Perceba que o DLSS versão 3.7 ele tem já disponível para a versão 4.27, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, beleza? O que que o plugin do DLSS ele vai fazer, tá? Tanto o DLSS como o FSR, tá? FSR. Só que eu tive problemas com o plugin do FSR, tá? Não sei por qual motivo esse plugin do FSR, ele tá na versão 3, se não me engano também ó, 3.1, que ele fala os jogos que estão utilizando ele. Esse plugin do FSR 3, ele tá dando alguns problemas ainda na versão 5.4. Então, por exemplo, eu tive que desabilitar o FSR 3, porque ele tava crashando o jogo e fechando, tá? Então eu deixei desabilitado. Mas, ambos os casos aqui, tanto o DLSS quanto o FSR, o que que ele vai fazer? Na configuração, quando você fizer a configuração desses plugins, você vai colocar uma opção aqui, que é digitar um command line, né? command line, passe command line, não sei se você vai usar, execute console command, tá? E essa blueprint aqui, o que que ela faz? Ela dispara um comando pro console da Unreal. E aí você vai precisar fazer a diminuição do screen porcentage, 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 porcentage. Enfim, dá uma procurada aí na própria documentação do plugin, aqui ó, R.ScreenPosetage. O que que é esse cara aqui? Isso aqui é quanto de resolução que você vai aplicar no frame. Por padrão, o screen porcentage, ele vem em 100, beleza? Você pode aumentar isso pra 200, se você quer fazer, por exemplo, uma renderização em 4K, mega foda e tal, não sei o que. Você vai aumentar o screen porcentage e aí seu jogo vai ficar mais bonito, só que ele vai comer muita performance, tá? O que que o DLSS ou FSR faz? Você reduz o screen porcentage, por exemplo, pra 50%. Você vai colocar aqui, ó, screen porcentage 50%. E você vai ativar a geração de upscale do DLSS ou FSR. Você vai, vai ativar, deixar ativo. É, obviamente, isso aqui tem que ser colocado numa opção pro usuário poder selecionar se ele quer usar o DLSS ou não, ou FSR e tal. Mas o que que na prática é aquele, aquele cara lá que chama balanceado performance, ultra performance? Basicamente, você tá reduzindo a quantidade do screen porcentage em cada uma das opções. Então, sem o DLSS, você vai usar o screen porcentage em 100. No modo balanceado, você vai usar em 75. No modo performance, você vai usar em 50. E no modo ultra performance, você vai usar 35. Então, vai se reduzir o frame que tá sendo gerado pela Unreal. A qualidade, o tamanho desse frame, ele vai ser reduzido. E o DLSS, ele vai fazer um upscale com inteligência artificial, né? Inteligência artificial, esse termo é ótimo, né? Um sistema de upscale dele, né? Em nível de hardware, que ele vai ampliar essa imagem. Ele vai ampliar essa imagem, sem perder tanta qualidade. Então, perceba, você vai reduzir a carga de trabalho da Unreal. E você vai jogar essa carga de trabalho pra aumentar pro 2K ou 4K pra sua placa de vídeo. Só que DLSS, você precisa ter suporte ao DLSS, né? Então, você precisa ter uma placa da NVIDIA. A partir da versão 2, né? NVIDIA RTX 20, 20 alguma coisa. Você começa a ter suporte. Mas a versão 3 do DLSS, com upscale e com frame generation, você só vai ter a partir da série 4. Então, quem tem placas de vídeo da série 4, né? 4060, 4070, 4080, você consegue ter acesso ao DLSS 3. E aí, você ganha uma coisa no DLSS 3, que é a geração de frame. Geração de frame, você... A IA, né? A IA do sistema do DLSS da NVIDIA. Ele vai criar frames intercalando entre o frame que é gerado pela Engine. E aí, vai ser criado um frame preditivo, né? Só que esse frame preditivo, obviamente, que não vai ter a mesma qualidade da renderização oficial, né? Da renderização da Engine. Só que, na maioria das vezes, você não consegue perceber. Então, você vai ter um ganho de FPS, por causa desses frames interpolados ali. Por isso que, normalmente, nos testes DLSS 3, você vai ter 20, 30 FPS a mais ali. Ou até mais, dependendo do jogo, né? Mas, justamente, você precisa fazer o vital, né? O mais importante DLSS é você reduzir o screen percentage aqui. Se não, ele não vai servir de absolutamente nada. Se você ativar o plugin DLSS e você manter o screen percentage de 100, o DLSS, ele não vai ser inútil. O FSR, idem. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante também, principalmente, para os PCs que têm suporte a esse tipo de coisa, tá? Um outro ponto que eu vou falar rapidamente, tá? Caso você esteja utilizando um sistema de modularidade, né? Você tá fazendo um player que tem várias partes modulares aqui. Cabelo, chapéu, roupa e tudo mais. Que não é o nosso caso aqui, mas no caso do TOS é assim, né? Você tem armadura, partes da armadura, composição e tudo mais. O ideal é que você utilize alguma ferramenta para conseguir fazer merge. Tanto dos materiais, quanto das meshes. Porque aqui você vai ter uma série de outras camadas interligadas aqui, né? Para ligar o cabelo, para ligar a armadura, para quando o conjunto se movimentar de forma sincronizada, né? E tudo mais. Só que, normalmente, o que a gente faz? A gente define o Leader Pose a partir do Anime Class do root. Então, você vai ter o root que normalmente vai ser a cabeça, né? A cabeça vai ser o líder da composição do personagem. E o restante das partes, eles vão acompanhar a movimentação do root. Você vai utilizar aqui um... Alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Um Set Leader Pose, né? Que aí você vai colocar a mesh como o líder. E vai colocar as outras partes como o target, né? Para poder fazer a sincronia. O que que acaba acontecendo, né? Imagine que cada parte dessa... Da armadura e tudo mais, ele vai ter uma sequência de bones exatamente igual ao Ult. Porque para funcionar perfeito e não ter distorção, você precisa manter a mesma sincronicidade de bones. Ou pelo menos os bones tem que estar na mesma posição, né? Muitos artistas aí que fazem modelos de armadura e tal, o que que ele faz? Ele elimina todos os restantes de bone que não são necessários para poder funcionar. Eu utilizo um esquema de retargeting para poder fazer a sincronia para que as armaduras não fiquem desfiguradas, né? Elas não desfigurem de acordo com o... Porque como o TOS tem vários corpos, né? A gente tem vários modelos de corpos, por mais que a gente tenha o mesmo tamanho de bone, o sistema também vai fazer uma triangulação de vértices, né? Então, quando você tem o mesmo esqueleto e você coloca um leader pose de uma armadura, ele vai tentar acoplar nos mesmos vértices ali que ele encontrar e tal, e às vezes ele acaba distorcendo o modelo. Então, eu uso um sistema de retargeting para poder fazer isso. Só que, obviamente, quanto mais você vai pendurando elementos dentro desse... dessa blueprint, vai reduzindo a performance. Então, caso você esteja fazendo um NPC, por exemplo, que vai utilizar a composição, utilize um sistema de merge esqueletal. Se não me engano, eu estava vendo um vídeo do Alirio, Alirio Neto, que ele fala sobre um asset... Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Marketplace 1.000... Chama Magic alguma coisa. Deixa eu ver se eu encontro. Magic Skeletal. É isso. Magic Skeletal. É esse cara aqui, ó. Merge... Mexe que mexe, né? Então, aqui, olha o que ele está falando, ó. Tanto para a Skeletal Merge, quanto para materiais. Então, você vai reduzir a quantidade de materiais, né? Você vai reduzir a quantidade de materiais e você vai agrupar vários Skeletal Mesh em um só. Só que eu não sei se isso aqui faz... Ó, tem sim, ó. Room Time Version. Então, tem a possibilidade de você utilizar... É... Fazer esse Merge... 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 In Real Time. No caso do Toss, por exemplo, se não tivesse essa opção aqui de Run Time, não seria... É possível utilizar, por exemplo, esse... 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 Eu vou comprar esse Asset aqui. Eu não tenho ele, né? Tá vendo aqui? É um Assetzinho... É... Salgadinho, né? Mas eu vou comprar ele, vou testar e vou mostrar, vou fazer um vídeo mostrando a diferença de você utilizar ele ou não. Só que eu já digo logo de cara. Obviamente, tem como você fazer isso manualmente. A Unreal tem essas ferramentas para você poder fazer isso manualmente. Tá? Você consegue fazer um Skeleton Merge. É... Inclusive, se não me engano, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou tentar achar. É um vídeo mais antigo. Fazendo justamente esse processo de fazer um Merge do Skeleton Merge. Eu não fiz o script, por exemplo, de Merge de material, mas eu sei que dá para fazer também. Só que, obviamente, isso vai dar trabalho para caramba para fazer isso. Não é um processo trivial e nem recomendo se você não tiver conhecimento de tentar fazer isso. Porque realmente dá muito trabalho e é muito difícil de fazer, beleza? Então, às vezes, esses 500 reais aqui vai sair barato em comparação ao tempo que tu vai perder tentando fazer isso aqui. Por último e não menos importante, já que para a gente finalizar esse vídeo, né? Para mim, qual é a coisa mais importante na hora de você fazer um jogo em termos de performance, tá? É você disponibilizar para o usuário final o máximo de configurações possíveis para o usuário poder mudar no jogo. Não só as configurações de performance padrão que você tem aqui, de escala, de qualidade e tudo mais. Existe uma série de outras configurações. Essas configurações, elas não são tão fáceis assim de você poder gerenciar, porque são comandos de console. E, por isso, a tela de settings é a primeira coisa que eu faço toda vez que eu vou fazer um projeto novo ou que eu estou mudando a versão do TOS. Por quê? Porque a gente está lidando com uma quantidade enorme de usuários diferentes com computadores diferentes. Sendo assim, pequenos detalhes de ajustes que vão ser feitos no meu computador, talvez não vão fazer efeito no computador de vocês. Então, uma tela de configuração com bastante opções de ativar e desativar as coisas vai fazer com que cada um possa ir lá e customizar as configurações para ficar mais adequado a cada hardware. Esse é o tipo de coisa que não dá para ser feito a nível de programação. Isso é individual de cada player. Então, cada setup, cada computador vai ter coisas que vai pesar mais do que outros. Então, por exemplo, você coloca lá, ah, eu quero a opção de desativar volumetric fog, volumetric cloud, redução de textura, redução de qualidade de visibilidade a longa distância e tal. Todas essas informações, elas estão disponíveis para poderem ser configuradas e alteradas pela Unreal. E é relativamente simples de fazer uma tela de configuração com bastante opção bacana, tá? Mais para frente, cara, vocês botem aí no comentário se vocês querem que eu faça em live ou até mesmo aqui em vídeo, mostrando como é que faz uma tela de configuração com essas configurações que são chamadas direto no console da Unreal. Isso daí vai fazer com que teu jogo seja acessível para mais computadores. Mas, consequentemente, você vai ter pessoas com hardware menos potentes conseguindo jogar teu jogo. Isso, para mim, é extremamente fundamental, porque independente se o jogo vai ficar bonito como você idealmente fez ele, né? Mas, às vezes, a pessoa não está preocupada se o jogo está bonito ou está feio. Ela só quer jogá-la, quer ter a possibilidade de jogar, mesmo não tendo um hardware tão potente, né? Eu acho que isso é extremamente importante para o sucesso do teu jogo, né? Mas eu acho que é isso, cara. Acho que essas dicas aqui já vão ajudar bastante na otimização do teu jogo. E aí, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, manda para os seus amigos aí que estão mexendo no desenvolvimento de jogos. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti